Salve, salve rapaziada, tiozão de novo trazendo mais um vídeo da série Pro Shitter rapaziada Bom tio já tá feliz cara, conseguimos ontem banir aí 3 hackers de um dia só né cara Fizemos um 3 em 1, tá GG, foi massa cara E rapaziada, comecei agora com o Free For All, já tava umas duas partidas aqui antes dessa E só analisando a rapaziada jogar aqui Esse Joker NTC cara, ele fez 54 barra 11 se eu não me engano e 53 HS cara Cara foi pica, foi nice mano, então vamos de novo aqui cara, ele não quitou da sala nada Vamos ficar atentos, vamos ver a jogabilidade do cara né mano Eu me surpreendi, fiquei de cara, falei porra, cara é mito mesmo hein velho Ah, vocês que vão dar opinião hein rapaziada, é pro ou cheater rapaziada Né, vamos ver o que vai rolar aqui, tá iniciando, tá carregando aqui todos os players Um Free For All, um motelzinho maroto rapaziada, bora lá Já puxamos a nossa infield Vamos tentar dar uns HSzinhos também né, dar uma brincada Olha lá ó, primeiro HS do Joker Eita porra Olha lá ó, HS, mais um, outro HS É velho cara, é mito mano O que vocês acham, é pro ou é hacker rapaziada Tá cheatado ou tá puro, tem skill hein Bem que essa arma aqui cara, ela pra você dar HS é fácil né mano Olha aí ó, que maravilha ó Ó, vem não, vem não mano, vem não que o tio tá Tio tá boladão no HS também mano Ó, ó, ó o Joker lá Tá sentando o dedo Eita porra Ó rapaziada, o feedback de vocês tá massa no canal cara, tá legal É, olha isso, HS Olha lá ó, lá o caçador Olha os caras chorando Os caras já tá na choradeira já mano Ai velho, corre tio Ó, vai mano Bota a cara não Caraca A gente sabe como é que tem que ficar dando tequinho né cara É complicado Tequinho, 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 tequinho Tru, 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 tru E tru, 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 mano Olha aí ó Ó o bichão Ó, mais um HS Eita Costinha mano Bora clã Caraca Bora lá Olha lá ó HS Ah, eu adoro explodir esses Vem cá Corre não Eu adoro explodir esses tanquinhos aqui velho Esses Olha o cara aqui Ai Corre, 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 corre Caralho O tio tá negativo mano Mas vamos analisar o cara lá ó Vocês não tão avaliando o tio não hein mano O tio, esquece o gameplay do tio cara Eita cuzão Caraca Vamos ver o joker Olha lá ó Bora lá Bora aqui Desse lado tá saindo tiro de cá Caralho Opa Olha lá o joker ó O HS Caramba Só HS Rapaziada Olha lá Olha que estrago Vai besta Ai mano Opa O que vocês tão achando hein rapaziada O cara joga bem Vai rápido Vocês conhecem o cara ou não Vamos lá 26 barra 8 já hein Ai o Aclay Ai o Aclay Ai que porra Eita porra Ixi Minhas costas Nossa Que cagada da Julia Ai velho Ai velho Ai velho Acabou Nossa Rapaziada É Deixa eu voltar Olha o QHS Olha o QHS lá É No canal Experiente Cara Onde eu tô fazendo as minhas As minhas As minhas Aparições aí Os meus Banzinhos marotos aí Ajudando a comunidade A fazer uma limpa Nos hackers aí né Cara Tá muito infestado de hacker Cara Vocês não fazem ideia Mano Pra quem tem conta aí No Experiente né Quem tem uma conta fakezinho Ou quem joga no Experiente No dia a dia Os caras disputam Velho Quem é melhor Quem faz frag maior Cara Numa Storm Aí depote Velho No hangar Tá foda mano Os caras tão disputando Quem tem frag maior Cara Quem é melhor Cara Cara Você racha o bico Mano É muita risada Cara Eu não aguento Mano Eu racho pra caramba Cara Ver essas coisas Mano Que o cara começou Me tá geral Lá pra Já cai na risada Velho Eu não aguento Eu não aguento Cara Eu racho Mas enfim Nossa Mas enfim Ó 32 14 Já o Joker Olha lá Só HS Vem cá Fihão Calma Ai Corre Então cara Os caras pensam Que tem vantagem Usar hacker Cara Sinceramente Eu não sei O que passa Na cabeça Do cara Mano Sinceramente Eu não sei Entendeu É Ana Júlia Cara É O objetivo Da nossa série Aqui É a gente Pegar os hackers Cara Né Tá banindo Mesmo Tem que banir Cara Esses caras Que tem que usar Hacker Tem que banir Eita Tem que banir Cara E ao mesmo tempo A gente tem que dar Oportunidade Para o cara Que é pro Né Cara Tem muito Cara pro Cara No Airface Muito 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 Mesmo Muita gente Que joga bem Joga super sério Né A gente Temos Até galera Do competitivo Cara Tem A galera Que joga CF Diariamente Tem Tem umas lines Aí Vou falar Pra você Cara Não é fácil De ganhar Não Olha o Joker Cara Olha só HS Olha lá Olha Caçador Então Cara Tem umas lines Super top Tem uma galera Que joga muito Bem Tem skill Mesmo Né Cara Então Rapaziada O que eu vou Falar pra vocês É Esse Joker Aí Cara Ele é um Pro Cara O cara é Pro 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 Eu trouxe Essa gameplay Mesmo Porque ele é Pro Ele é Do clã Competitivo Cara Esse aqui AK É clã Competitivo Já participou Do presencial Da Level Up Né Acabei conhecendo ele Essa semana E cara Vou deixar o link Do canal dele Na descrição Pra vocês Se inscrever Ver as gameplays Do cara O cara joga Super bem Joga top Beleza Joker Tamo junto Você é pro Joga muito bem Tamo junto Olha lá 39HS Mano E ganhou 20k Do tio Simbólico Cara Belezinha Tamo junto Isso aqui foi pra Divulgar mesmo Nossos Pro Cara Você é um deles Belezinha Valeu rapaziada Tamo junto É nóis É nóis Tchau